Boa noite a todos, senhores vereadores, público presente. Senhor presidente, eu estive aqui agradecendo a votação que eu tive, mas eu não agradeci uma pessoa especial na minha vida, que eu peço a Deus todo dia pela vida dela, que é a minha mãe, a dona Paula, a dona Paula fez aniversário sábado, mas um pouquinho antes ela pedia voto para mim, para todo mundo que ia lá em casa. Então, mãezona, um beijão, te amo, pode ter certeza que você é a minha vida, e tudo que eu faço, eu faço melhor por você. O vereador Coruminho falou aqui sobre requerimentos e vereadores, às vezes, ter ciúmes de requerimento, mas isso foi uma coisa que eu falei muito na campanha. Às vezes, as pessoas, em vez de se preocupar lá fora com a população, ela se preocupa com o requerimento da gente e outros vereadores. Isso não pode acontecer. O vereador Laudo, hoje ele fez requerimentos pedindo caminhão, pipa, pedindo várias coisas. E não, eu só tenho que assinar junto com ele e parabenizar. Por quê? Eu também já fiz esses requerimentos. Eu sei que a zeladoria necessita desses equipamentos. E a gente só vai pedindo, 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 e não tem. E o vereador Sargento Laudo sabe fazer isso muito bem. Ele, de alguma forma, ele busca recursos e vai ter ciúme, por quê? É ele que consegue, é dele. Então, a gente tem que parar com isso, viver em harmonia, para que a população lá possa estar vendo a gente com bons olhos, mostrar que nós somos 11 vereadores pensando igual na população. Então, eu não estava aqui, não sei quem é que se preocupou com o requerimento de quem, mas a palavra do vereador Corumim foi sábia. Eu nunca vi isso. Entendeu? A gente não consegue fazer tudo. Falar em não conseguir fazer tudo, quero agradecer ao pessoal do Alvorada, Mina, Rio Bonito e Porto Saide, pela votação que eu tive lá, em vários lugares, fui o mais bem votado, e hoje fiz um requerimento solicitando ecoponto em todos aqueles bairros. Por quê? Porque no Porto Saide eles estão indo e descartando todo o entulho e todo o lixo, ali na frente das casas, num campo. E ali vai acabar vindo ratos, baratas, e outros tipos de bichos peçonhentos, cobra, tudo, vem no bairro mais pobre, daquela região mais carente. Que coisa! Em vez de deixar bonitinho, em vez de fazer um ecoponto em cada bairro, mas tenho certeza que o nosso futuro prefeito vai realizar esse trabalho e conseguir sanar esse problema de lixo naquela região. Porque é um absurdo. Não que o prefeito não quis resolver. Às vezes não chegou até o alcance dele, senão ele já teria tomado atitude também. Porque eu fiz muitos requerimentos já. Inclusive, o vice-presidente Sargento Laudo também fez, se eu não me engano, um pedido para o Alvorada da Barra. Mas não é o prefeito que responde, são secretários que não passam para o prefeito. Então, aconteceu isso muito no governo do Pardini. Os secretários respondiam, não passavam para o prefeito e ficavam como está. Muitas coisas não conseguiram ser resolvidas. Então, a minha fala é essa. Fiz a moção também, foi em Sanos Motoclube, uma moção muito bonita. Eles estiveram aqui na Câmara, em peso pela primeira vez. Mas eles mostraram aqui, na moção, no que foi escrito e passado pelo presidente, o trabalho voltado à população. O trabalho social que eles fazem, que é muito forte e muito bonito. E não é só aqui, é de todos os Estados. Todo o Estado tem um grupo, em Sanos Motoclube, e fazem isso, doação de sangue também. Então, tem muitos trabalhos que eles fazem. Eles têm uma academia ali atrás da Coab 1, a qual eles se reúnem lá, eles arrecadam alimento, arrecadam leite. Esse final de ano, com certeza, eles vão estar fazendo esse trabalho social. E seria interessante todos nós, vereadores, participarmos e, de alguma forma, ajudá-los a contribuir para o bem-estar da sociedade que mais necessita em época festiva da nossa cidade, que são nossas crianças e também os adultos, muitos aí que passam dificuldade e não tem nada dentro de casa. Então, parabéns a toda a diretoria, a pessoa do Augusto, do Júnior, que me trouxe essa demanda, que é funcionário da merenda, viu, Cláudio? E também do meu compadre, Toninho, a qual ele acha bastante demandas da cidade para ajudar a população e divulgar o trabalho de pessoas também. Então, é isso, seu presidente. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Deus abençoe. Obrigado.